Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Mewtwo Dark Game, traindo pra vocês para mais um vídeo E hoje a gente estou aqui indo pra mostrar um vídeo rapidinho Por que? Hoje a gente estou aqui indo pra mostrar um código Desse mapa aqui, pera aí Desse mapa aqui Desse mapa aqui, do Kiri Um código do Kiri Tá bom? Vou mostrar um código Tá bom? Bora lá Vou entrar nele aqui Um vídeo rápido, tá bom? Bora lá né É de diamante, eu tenho certeza O que é isso? Opa, que você conhece? Caraca, eu não estou entendendo Mesa de trabalho É isso, Beto? É complicado desenhar uma mesa de trabalho É complicado Nossa, eu estava pensando que era diamante ali o tempo todo Não, nada Eu ainda estou na frente Eu ainda estou na frente Eu ainda estou na frente Vai lá, aperta o desenho O cara escreveu até carro ali Nossa Pera aí, pera aí, mano rapidinho Vamos usar aqui no Kiri Modo Infect Isso é muito legal mesmo É Gente, mano Gente, quando ele carregar eu já volto aqui com vocês, tá bom? Então, gente Eu vou ter aqui E onde é que vocês vêm ver? Você vai ver Onde? Aqui Nessa opção aqui Shopping Tá vendo? Essa é a perna Gente, mas eu já usei o código, tá vendo? Olha só O código bem assim Você coloca aí M L GAMES MELGAMES Pronto Colocou L Ó, o código é assim Tá vendo? Cosa o vídeo Copia aí Tá vendo? Olha aí Aí você apetei ENTER Aqui no botão vídeo Vai estar funcionando Mas olha ali Tá dizendo que eu já usei o código Você ganha muito Muita moeda Então, né, gente Esse vídeo Mano, espero que vocês tenham gostado Se você, mano, não gostou, mano Cadê seu like? Se inscreva no canal Então eu fui Tchau, gente Até o próximo vídeo Gente, gente Já já vou levar outro vídeo, tá bom? Então tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau